Quais serão as tendências em alta e quais apostar nesse San João de 2023? Hello meu povo! Pra quem não me conhece, eu sou Dandara Barbosa, digital influencer, falo sobre moda e nesse vídeo tá muito especial porque vamos falar sobre o San João. Pra quem não me conhece, eu moro aqui em Recife e aqui o San João a gente leva muito a sério. Tanto que na cidade vizinha aqui do lado, Caruaru, as festas já começaram desde o dia 28 de abril e vão até o dia 1º de julho. Sim, 65 dias de festa. Então, vamos lá falar quais tendências vão estar em alta e quais eu apostaria agora no San João e que vão apostar nos meus looks. Antes de mais nada, eu queria dar um adendo para quem não é da região aqui do Nordeste, quem não veio e quem tem um olhar diferente de como realmente é o San João daqui, tá? A gente não usa xadrez o tempo todo e a gente não vai pras festas de pintinha na cara, trancinha no cabelo, saia rodada de xadrez. Não é isso. O San João é basicamente a nossa fashion week daqui, tá? Todo mundo leva muito a sério os looks, altas produções, super arrumadas. Lá no meu TikTok, quando eu posto inspirações de looks de San João, é sempre muito polêmico da galera que não é daqui do Nordeste, que não entende muito e fica... Não, mas cadê o colorido? Cadê o xadrez? Cadê as trancinhas, as bandeirinhas? Gente, isso é da quadrilha da festa junina, das apresentações, que sim, são tradicionais daqui, são quadrilhas gigantescas, que tem competição, premiação, enfim, a coisa mais linda, mas nas festas que vem, aí as atrações gigantescas nacionais, nós não vamos assim, tá? A gente vai com o look de bonita e vamos com as tendências que eu vou falar agora para vocês. Tá, como vocês já sabem que o xadrez aqui não é a única coisa usada, muito pelo contrário, muita gente foge disso já para não ser o mais do mesmo, sabe? Se é que eu posso ser colocado assim. Mas isso não quer dizer que não vai ter xadrez. Tem xadrez sim, mas eu quero falar além do xadrez e quero começar com a moda country, que com certeza, eu acho que vai ser assim, o top 1 dos looks, dos calçados, enfim. Desde o ano passado teve um boom da Cowboy Boots, né, a bota western, que é essa bota do country, né, dessa pegada, mas porém ela estilizada. E com certeza vai ser a bota assim, top 1, que você vai ver muito por aqui nos looks. Ela tanto em uma pegada mais marrom, preta, como também prateada, enfim, de todos os estilos, com design, sem design, e ela mais simples, mais elaborada, com certeza vai ser uma das minhas primeiras apostas agora para o San João, que vai ser muito usada. E ela pode parecer que não, mas eu acho que é uma bota fácil de ser combinada com várias outras peças. Dá para você ser usada com couro, que o couro é outra forte aposta para o San João e uma ênfase aí no couro marrom, tá? Peças de tons marrons, vindo muito puxada do outono e inverno mesmo. Então, couro marrom, transparência marrons, como eu estou usando aqui, vai predominar não tanto quanto preto, porque preto é universal, sempre a galera vai muito de preto, mas porém eu acho que uma cor que vai destacar muito é o marrom. Eu não sei se vocês perceberam, muita gente não gosta disso, porque causa uma estranheza de primeiro impacto, mas o maximalismo está muito em alta. A gente viu muito nos desfiles, a gente está vendo muito lá fora e primeiro surge lá fora, depois começa a chegar aqui no Brasil e cintos com fivelas grandes, colares com pingentes grandes, correntarias grandes, tudo bem pesado, over, e isso está muito em alta. Então eu acho que também é outra aposta agora para o San João, já que a gente tem essa liberdade poética aí de exagerar nos looks mesmo, que a gente já costuma fazer isso por aqui. Eu acho que dá uma incrementada nos seus looks, sei lá, joga um vestido preto, mas aí coloca um mix de cintos, mix de colares, tudo muito pesadão. Eu acho que isso vai trazer muita personalidade para o seu look e também vai estar dentro dessa tendência. Essa próxima tendência no San João do ano passado, eu vi muita gente usando também, porém eu acho que esse ano vai ter mais gente ainda, porque eu acho que a galera agora já está mais acostumada, já saindo um pouquinho da estranheza, que é o metalizado. Ano passado eu usei, inclusive, em um dos meus looks do San João, o metalizado em bota, saia, calça, bolsas, correntes também, nesse prata que você já remete ao metalizado também. Então o metalizado eu acho que vai ter muito no prata, em colorido também, azul, verde, rosa, eu acho que também vai ser uma pegada muito forte. Mais uma tendência que é o All Jeans. É um look fácil de você montar, só que ele traz muita informação de moda. Você coloca um look todo All Jeans, coloca uma bota metalizada, coloca acessórios ali, uma bolsa, seu look ali já vai estar pronto e trazendo duas tendências fortíssimas. Quando a gente fala de tendência, e aí eu, Dundara, pelo menos eu fico um pouquinho o pé atrás assim, para tentar me destacar de alguma forma que não seja tão óbvio. E nesse All Jeans, muita gente já pensa, vou botar uma calça jeans e um top. Que tá tudo certo também, vai ficar na tendência, mas se eu fosse dar uma dica para vocês, eu apostaria em saias, shorts, tops, corset, e também nas botas jeans. Então seria aí uma dica de amiga para vocês. Ao invés de usar a calça jeans, eu estou dizendo que não é para você usar, estou dizendo uma forma diferente para você usar essa tendência. Então, ao invés da calça jeans, coloca uma saia, a botona ali, cano alto, e a rata. Essa próxima tendência, até eu já aderi essa peça para o meu guarda-roupa, porque ela, para mim, não tem como eu citar essas tendências e não falar dela, que é a renda. Ela veio aí uma forma totalmente diferente, ainda assim puxando para o sexy, mas não tão vinculada somente à lingerie, algo mais vulgar, não, veio totalmente desconstruído, em macacões, calças, bóris, que é o que a gente mais estava acostumada, corset, os bóris e os tops de renda, vocês já estão mais acostumados a ver. Então, se você quer algo, apostar em uma coisa mais diferente, vai tanto nas calças de renda, como também nos macacões de renda. É uma peça mais diferente, está super em alta também, mas também pensa muito se isso é uma peça que você realmente vai gostar de usar, por ela ser tão forte assim, eu acho que você precisa ter uma certa presença para usar ela, causa assim uma estranheza de primeiro impacto, porque é algo mais diferente, mas eu acho que é uma das tendências que eu mais acho bonito e mais deixa o look com presença, eu já falei muito isso de presença, mas essa tendência, para mim, é o ápice. Tá, clássico de todo o Sanjão, brilho, paetês, trás, isso aí, com certeza, não vai ficar em falta, então, pode apostar e abusar, e principalmente, puxado para aquilo lá do maximalismo, lembra que eu falei? Pode colocar essas peças de brilho aí, até podendo fazer com posições, sobreposições, coloca uma jaqueta, uma peça por baixo de brilho, um macacão, coloca com renda, eu acho que quanto mais você junta essas peças, claramente, sem ser uma bagunça ali, tá? O look, ele vai ficar mais fashion e estiloso, e agora, puxando um pouquinho para os acessórios, vamos falar das flores e das chokers também, que eu estou vendo, que está muito em alta. Flor é algo que a gente está vendo muito em alta, não só usada no pescoço, mas também nos looks, nos vestidos, nas roupas, tem até vários vídeos de customização, que dá para você fazer suas flores, eu já fiz esses vídeos de customização, para quem não viu, vai lá ver lá nas minhas outras redes sociais, que inclusive vou deixar o arroba aqui para vocês, para quem não me conhece, caiu de paraquedas por aqui, pode ir lá, que lá também tem muitas inspirações para vocês. Então, Flor, para mim, é uma grandíssima aposta, tanto agora para usar no Sanjuvão, como também no ano de 2023, eu já tenho usado muito, eu estou obcecada em Flor, em top, em vestido, no pescoço, nos cintos, nas bolsas, de todo jeito, uso Flor, e eu amo. E para finalizar com ela, transparência, sim, mais transparência, daquele lá sexy, sem ser vulgar. Eu vou deixar aí para vocês, algumas fotos de inspirações, com transparência, tanto na tela preta, que a gente sempre vê elas aí, nos looks, nos pátios das festas, enfim, com certeza você deve ter um aí, perdidas no seu armário, então dá para colocar ela, para jogo também, mas o segredo é na composição que você faz, você pode usar a sua transparência, com a renda por baixo, ou com o brilho por cima, ao invés de usar ela como evidência, você pode deixar só as mangas, amostras, enfim, tem várias opções aí, de você usar essa transparência, de uma forma nada óbvia, e fugir aí do convencional. Essas foram algumas tendências, que eu acredito fortemente, que vai estar com tudo agora, no Sanjuvão 2023, e se eu não falei alguma tendência, que você acha que vai estar em alta, comenta aqui para eu saber, curta esse vídeo, para eu saber que você gostou, e me ajudar aí também, para trazer os próximos. E é isso, espero que essas dicas ajudem vocês, arrasarem ainda mais, nos looks de Sanjuvão, e fica aqui nesse canal, se vocês querem mais vídeos de moda, que eu prometo, que eu vou trazer mais para vocês, vou ficar mais disciplinada. E é isso, cheiro, e até o próximo vídeo. Tchau.